A CIDADE NO BRASIL 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 Tem algo que você não tá me contando. Ai, parece uma vidente, cheia de segredos. Ah, é? É, mas e você? Reagiu de um jeito estranho àquele mural na ruína. Pode me explicar? Ok. Acho que nós duas vamos ficar de bico calado. Tá certo, olha. O que importa é que sabemos pra onde o Londra foi. E é pra lá que ele deve ter levado seu povo. Isso, irmã. É claro, tem razão. Preciso atualizar o almirante antes de continuar no sul. Vou usar o barco que vimos do alto pra voltar. Ok, te encontro lá depois. A seca tava toda esquentada. Ela não merece mais essa. Agora não, ela tá preocupada com a irmã. O fardo seria pesado demais, né? Então, acho que é melhor melhor abastecer. Encontro a seita quando for a hora de ir atrás do Londra. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?